Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Com o grito da torcida Entra a massa em ação A mais fiel do meu Brasil A maior do Mineirão Vai meu galo, vai meu galo Vai meu galo vencedor Vem brilhar nesses gramados Vem mostrar o seu valor Clube Atlético Mineiro O campeão dos campeões São cem anos de amor São cem anos de paixão Clube Atlético Mineiro Eu não vivo sem você Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Com o grito da torcida Entra a massa em ação A mais fiel do meu Brasil A maior do Mineirão Vai meu galo, vai meu galo Vai meu galo vencedor Vem brilhar nesses gramados Vem mostrar o seu valor Clube Atlético Mineiro O campeão dos campeões São cem anos de amor Vem brilhar nesses gramados fígado vs ar